E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e todos nós sabemos galera que o GTA ele é repleto de mistérios, easter eggs, a Rockstar sabe que tem uma comunidade gigantesca que busca encontrar coisas novas, inclusive até no GTA San Andreas eles colocaram uma placa numa ponte, eu não sei se vocês já viram isso aí, mas já falei sobre isso aqui, que falando que ali não teria easter egg, ali não tinha easter egg, pode ir embora que ali não tenha easter egg, e o GTA V ainda há pessoas que encontra, que descobre coisas, foi até encontrado em um código em relação a família do CJ, eu não consegui entender, por isso que eu não trouxe para vocês, se eu soubesse falar inglês, ficaria mais fácil para fazer o vídeo, então o que eu consigo trazer eu trago, bom, hoje a gente vai falar de um assunto que sempre gera uma polêmica, que é o lançamento do GTA VI, certo? Bom, vai ter gente falando, ah tá fazendo para ganhar view, mano, todos os vídeos que eu faço aqui é para fazer view, mano, eu não faço vídeo que não der view, paciência, que é o meu trabalho, eu pago as contas com o canal, e se não der view a gente remove, se der view a gente continua, e é assim que funciona a coisa, mano, paciência, certo? Ah, de nada, se fazer as corridas, parei porque não dava view para mim, ah, mas eu gostava, cara, tem o Lipão, tem o Zeal, eu acho que o DJ ainda faz corridas, assiste corrida lá, vem aqui, assiste mistério, easter egg, mod, fim do mundo, e a vida que segue, e os meus vídeos de GTA VI não são os mais vistos do canal, são outros vídeos, bom, a gente vai falar de uma coisa bem interessante, como eu disse, que é o lançamento do GTA VI, vocês estão vendo essa placa aqui, olha só essa placa, traduzindo isso aqui para o português, está escrito, chegando em 2008, isso aqui é uma construção, a placa de uma construção está até velha, que não chegou, né, não chegou, não fizeram a construção aqui, enfim, mas, se tratando aí do lançamento do GTA V, o seu antecessor, que foi o GTA IV, ele demorou 5 anos, ele teve 5 anos de existência, então ele foi lançado em 2008, certo? Então isso aqui pode ser uma referenciazinha dentro do GTA V, em relação ao seu antecessor, certo? E o GTA V, ele foi lançado em 2013, então se passou 5 anos do 4 para o 5, certo? E dentro dessas datas, desse ano, a gente tira uma base de quando que vai ser lançado o GTA VI, galera, e eu vou mostrar para vocês, dentro do jogo, duas datas, eu gostaria que muito, muito mesmo, que a galera da antiga geração confirmasse isso, se já está na antiga geração, ou se isso aqui, é, eu acho que uma sim, eu acredito que uma sim, mas a segunda eu não vou ter certeza, mas vai aí, abre o seu PlayStation 3, tira um print, me manda no, no, com qualquer câmera, me manda no Twitter, que está aqui na descrição, se não segue, segue lá, para saber se já tem isso aqui, se já vem desde o lançamento do PlayStation 3 e Xbox 360, com a nova geração, teve novos easter eggs, a Rockstar adicionou algumas coisas dentro do game. Bom, galera, a segunda data que eu vou mostrar para vocês, isso aqui não tem nada a ver com o GTA VI, isso aqui é só uma suposição, um possível easter egg aí do lançamento do GTA IV, né? Tem muito easter egg do GTA IV aqui no GTA V. Então vamos lá, galera, para a segunda data que possa ser que tenha a ver com o lançamento do GTA VI, bora lá! Pessoal, e é aqui na base militar que tem uma das coisas bem confusas, que pode ser que sim, pode ser que não, uns vão falar que faz sentido, outros vão falar que não faz sentido, mas, ó, se você vir na base, antigamente a base era um local bem complicado, né, mano? Para você que fosse no online, era difícil você vasculhar, agora com o hangar aí dá para você... É como se você comprasse a base militar, você pode ir em tudo, você pode vasculhar tudo, mas antigamente era bem complicadinho aí, depois com os mods aí que travou o nível de procurada, se eu tirar o nível de procurada, os policiais vêm para cima de mim. Mas, mano, se você se aproximar, depois eu vou ver, nessa caixa aqui, ó, tá vendo essa caixa verde? Se liga nessa data, malandro, se liga. 29, 29 do 4 de 2019. O jogo se passa em 2013. E temos uma data aqui. Comina, não sei se vocês disseram essa palavra. Ai, mano. Faz muito sentido, faz muito sentido em relação ao novo GTA, velho. Faz muito sentido, porque eu estou pensando aqui com os executivos da Take-Two, da Rockstar. Bom, o GTA 4, ele teve 5 anos e teve 2 DLCs da campanha. Teve 2 DLCs da campanha. O GTA 5, ele não teve nenhuma DLC da campanha, a não ser os DLCs do online. Pelo que a Rockstar indica, não vai ter, galera, DLC da campanha, né? Até cogitou. O ator que fez a voz do Franklin postou algumas coisas no Instagram lá, que parecia que ele estava gravando alguma coisa em relação à DLC do modo campanha. Mas tudo indica que não. O GTA Online foi um sucesso e é um sucesso até hoje. Mas, digamos que ela tinha em mente. Eu anuncio o Red Dead Redemption em 2017, que era para ser lançado, certo? Eu acho que existe esse projeto, nada é em cima da hora. Falo do GTA 6 no meio de 2018 e lanço em 2019. Isso aqui, eu não estou dizendo que é a data, vai ser nessa data, eu não estou nem cravando. Isso aqui é só uma cogitação. É um porém, será, talvez. O ano pode estar certo, as datas eu acho que não tem nada a ver. O que vocês acham, galera? 29 do 4 de 2019. A única coisa que eu, sinceramente, estou considerando é o 2019. Que pode ser que seja o ano do lançamento do GTA 6. Será? O que vocês acham? Você acha que vai ser em 2020, 2021, 2019? Eu gostaria que fosse em 2019. Gostaria muito, muito mesmo. E para a gente finalizar esse vídeo, queria que vocês comentassem aqui embaixo. Vou olhar aqui para ver se tem mais alguma caixa com essa data. Eu não sei, cara. O que é isso para ter uma data de validade, mano? Será que é um míssil ali? Não sei o que é aquilo ali para ter uma data, mano. Não dá para entender. É como se fosse uma data de validade. Não dá para chegar a uma conclusão. Mas isso daí é... O que seria isso aqui? O que seria isso? Sinceramente, eu não tenho sequer a mínima. Seria suprimentos? Não sei. Não sei o que é isso. Para o que a gente acredita mais que seja uma data de validade, tá ligado? Ó, deixa eu ver se esse aqui... Ó, todos estão com esse... Com 4... É, 29 do 4 de 2019. Também pode ser outro jogo. Também pode ser uma... A Rockstar colocando em relação ao Bully. Mas como eu faço GTA, eu queria que fosse GTA. Eu quero que seja GTA. Enfim, eu vou mostrar outra data aqui que deixa nos intrigados. É... Contando aí com o lançamento do GTA. São 6 anos. O GTA 3, essa data. São 6 anos. Talvez 5 anos de existência. Mais um aninho de DLC, de online. 5, 6 anos. Tá ótimo para Rockstar. Caraca, 6 anos de GTA 6. Maluco. Olha outra coisa aqui. 6 anos e o GTA 6. Acabou. Perfeito, mano. Galera, não estou falando que vai ser em 2019. Isso aqui é só uma suposição. Certo? Então, vamos para outra data que está aqui dentro do jogo. Que nos deixa também com a... Bom, e para a gente finalizar, inclusive isso aqui... Eu acho que alguém deve ter falado, já deve ter feito um vídeo sobre isso. Eu não sei se na antiga geração está assim. Provavelmente sim. Mas isso aqui me parece ser um... Um teatro? Não sei muito bem o que é isso, tá ligado? Sinceramente, não dá para saber. Mas me parece ser um teatro, mano. Um teatro, um... Deixa eu ver o que é isso aqui. É... Sinceramente, eu não sei. Um cinema. O que seria isso aqui, velho? Isso aqui é um cinema, né, mano? É um cinema. E como a gente pode ver ali, ó... É... Dos filmes que vão passar aqui, tem Silo Santos 2020. Bom, não sei, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Já falei demais. Agora é a vez de vocês falarem aí que... Tem medo de ficar bravo. Tem medo de ficar bravo. Bom... 2019... Seis anos do lançamento do GTA V. Talvez o lançamento do GTA VI. Cara, seria genial. O que vocês acham? Bom, acho que eu falei muito. Se gostou, clica no gostei. Compartilha. Se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até uma próxima. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.